Gente, não aguento mais beber água para fazer teste, cara. De boa. Ai, minha bexiga vai explodir. Garoto, dormindo assim, eu vou começar a pensar que quem tá grávida é você. Ah, minha duna do deserto. Ai, 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 tem que relaxar, entendeu, princesa? Tem que relaxar um pouco mais, senão não conecta as coisas. Tem que fazer outro teste. Ah, mas você tá pensando que minha bexiga é uma caixa d'água? Porra, eu não aguento barmijar. Gente, gemido, estou sentindo uma tensão sexual entre vocês. É nervosismo, porque os testes estão dando todos inconclusivos. Calma que fer de doula também ajuda o casal. Para, às vezes o exame não tá dando certo. Porque vocês estão ansiosos, aí costuma afetar o resultadinho do exame. Sério? É, mas como, como que oma não vai estar nervoso? É o primeiro herdeiro de oma. Vamos investigar essa concepção? Eu queria propor uma coisa aqui, eu queria investigar de uma maneira totalmente de outro prisma. Sim. Eu queria olhar de um outro prisma. Como foi que você conseguiu gerar essa criança em Jéssica? Então, eu tava assim... Não, não, eu quero entender dele aqui. Que porra é essa, Ferdinando? Calma, é uma coisa entre amigos aqui, eu tô querendo ajudar vocês, cara. Vamos começar então um treinamentozinho, que eu queria entender como é que vocês seriam como pais? Vai, vamos. Vamos? Então tá, dá licença, eu vou pegar aqui, ó. Esses bebês maravilhosos, peguem cada um, um bebezinho, vamos lá. Esse aqui é meu. Esse, esse. Não, 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 esse aqui é seu, que é feio pra caralhinha. Tô louca! Ih, eu seria uma ótima mãe, tá? Você é cada roupa. Vamos lá. Ferdinandinha. Eu queria entender vocês assim, numa situação de desespero, criança chorando. Coloca um som, por favor. Vamos ver. Ah! Vai, vai pra lá. Vou ver com você. Ah! Ah! Coisa rica de papai, não chora! Tá ruim, tá ruim. Assim ela vai chorar mais e mais, tá muito ruim. Vamos ver você? Uhum! Dorme! Ai, que bico! Ai, ai, ai! Dorme, neném, que a cuca vem pe... Parou, parou, parou. Não canta cuca não, amor. O que é que tem? Não canta cuca não, porque a cuca ressignificou toda uma história. É, a cuca agora é o personagem do nosso folclore. Não é mais Catarina? Não é mais Catarina. A gente não tem que ter mais medo da cuca. Ai, quer saber? Gente, me dá móvel isso aqui, vocês estão muito chatos. Vocês não sabem fazer isso. Tá, dá licença, vocês são toscos. Que isso, gente? Ai, meu Deus do céu! Ai, olha só! Eu não sabia que era tu. Ai, me perdoa. Que eu soubesse que era tu já... Ai, eu sei que tá tendo ataque do coração. Tô passando mal. Ai, eu tô passando mal. Eu tô passando mal. Tchau! Garota! Olha aqui, o protagonismo do episódio é meu, tá? Eu que tô grávida. Ai, sai, sai. Ai, vai me ser. Porque esse teu cheiro ruim tá me incomodando. Tá incomodando meu bebê. Você também tá grávida, Terezinha? Não, não tô, não. É porque quando eu tava grávida de tu, isso foi há muito tempo. Ai, eu não pude sentir isso tudo, eu tô sentindo agora. É psicológico. Então você tá dizendo com todas as palavras que você é, então... Eu vou perguntar uma coisa, assim. Que você tivesse que escolher gasolina, álcool ou cerveja, o que que tu beberia? Cerveja, é claro. Ai, meu Deus do céu. Se você tivesse que ir num chá de bebê, tivesse uma macarronese e uma feijoada, o que que tu comeria? Ah, feijoada, é claro. Ai, meu Deus, é muito parecido comigo, meu. Coisa linda. Eu não tô acreditando no que você tá falando com todas as letrinhas, todas as letrinhas que é você, então é a minha mãe. Quando eu te vejo, eu tenho vontade de te amamentar. Por que que a gente perdeu tanto tempo, mamãe? Ai, coisinha linda, esse roxinho lindo, esse corpinho maravilhoso. Você lembra quem? Você parece com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Com mamãe. Ah, com mamãe. Ah, que coisa linda de mamãe. Ah, eu agora tô me sentindo como cachorro quente carioca completo. É. Ai, que coisa mais linda. Vem cá, vocês fizeram um teste de DNA? Não, não precisa. Eu sinto aqui, ó, o sangue descerou na minha veia. Eu e mamãe somos praticamente gêmeos, parece muito. Nossa, parece... Semelhança é gritante. É gritante, com mamãe. É gritante. Você olha pro garoto e vê quem chega até emocionado. E é tão gritante que agora Omar vai gritar pro mundo todo que não é maiófão. É maiófão, não. Não é maiófão, não. Não é maiófão, não. Não é maiófão, não. Tá, tá. Entendi. Entendi. Ai, comadre, eu sabia. Quando a Buzelli falou pra mim que o homem que entregou ele não te abraça e na hora vem na minha cabeça. É tisil. Minhas flores lótus azuis juntas. Que prazer ver a mamãe, tete e a vovó, Josu. Chega! Pelo amor de Deus, para com esse negócio de vovó, vovó, vovó. Mamãe, mamãe, mamãe. Estão ficando loucos, tá? Não tem. Não tem nada confirmado. Eu não... Para de pensar nesse negócio de vovó, vovô. E você também, mamãe, neném. Aí, gente, dá um tempo. Tá na vó, tá na vó. Tá na vó, tá na vó. Olha só, ó. Boa, quero falar contigo. Tô atrás de você mesmo. Fala! É o seguinte. Ah! Eu entendi uma coisa. Eu tô gostoso ainda. É. Eu não quero ficar pra titio, não. Eu quero fazer um filho contigo. Que isso? Não, não, não. Ei! Desculpa. Tá achando que minha barriga é pipoqueira? Vem um aqui e bota o filho e pô, sai. Vem outro aqui e bota o filho e pô, sai. Não vou ter um filho contigo porque agora, nesse momento, eu estou grávida. É gravidez psicológica? É. Mas é gravidez. Tá me entendendo? E outra coisa. Ela não pode ter filho contigo porque ela vai casar comigo. Ah, não. Fala sério. Tu me trocou por Paulinho Serra. E que foi? Parou a palhaçada, vocês dois. Eu não vou casar com vocês, não, porque eu tenho mais o que fazer. Larga de ser ridículo. Quer saber? Eu vou lá dentro cuidar do meu bebê psicológico, da minha gravidez e vou cuidar do meu filho. Ah, vai deitar vocês dois e vai coçar um ao outro. É eu, hein. Ó, e quer saber uma coisa? Isso não vai ficar assim, não. Eu vou pro deserto e eu vou achar uma mulher, entendeu, pra ser mãe do meu filho. Nem que eu tenha que revirar todas essas areias. Adeus. Fui. Fui. Alguém física trancar comigo? Por favor. Eu quero fazer filha. Não vou ficar me sentindo um rolho de sogra de festa de criança abandonada. Quem quer ter um filho comigo aí? Vambora. Você, você que está de casa aqui, o Vinho, topa ter um filho comigo? Ó, lá fora, Rio Centro. Me encontra ali no ponto de ônibus. Tem dinheiro? Tem dinheiro da passagem? Porque eu estou sem. Dona Jo, eu queria que você me ajudasse, vovó. Quer dizer, Dona Jo, a organizar os casamentos. Por que eu? Uma das noivas é sua filha. A outra noiva, sua melhor amiga. E a terceira noiva. O que que tem? Quem é a terceira noiva? Você. Eu? Que loucura nova é essa agora? Fica tranquila. Pode ficar tranquila. Porque aqui na Arzaraba eu posso casar até com quatro mulheres. E eu sou um homem de honra. Vou casar com o Teresinha por honra. E por você eu quero casar pra Catranta. Nossa senhora, eu mereço, né? Três casamentos e o meu funeral. Ih, caramba! Gente, olha só. Pode cancelar casamento, tudo. Na verdade eu não estou grávida, graças a Deus. O quê? O que quer dizer que vocês não contracaram? Não. E todos aqueles testes? Era teste de dengue. Entendeu? Eu passei mal por conta do charutinho lá, que me deu dor de barriga. Ai, gente, lá dentro tá muito calor. Eu vim pra cá aproveitar pra dizer também que a minha gravidez psicológica acabou. Acabou. Ah, que bom que está todo mundo reunido aqui. Muito bom. Omar tem uma importante revelação a fazer. Estava mexendo nas coisas de babá quando encontrei uma foto, babá. Foto? Da minha mãe. Oh, não acredito, a sua mãe é velha. É, babá. A sua mãe ela deixou dedicatória pra babá. Oh, buzélio. Asea. Ao homem do kibe mais sensacional. Ao homem da cafta mais gostosa. O beijo mais quente do deserto. Cacau proteste. Gente, ó! Eu conheço aAY SAZIN aí. Ele é lá do Arrastão de Madureira, passista de lá. Mas eu sou muito melhor do que ela. Conheço ele, ele é irmão do freio de mão. Só que ele não tem o braço esquerdo. Freio de mão. Mas o irmão dela também é freio de mão, comadre. É quem que não tinha o braço. Tendo que te diga, não tinha o braço esquerdo e o irmão dela não tinha o braço direito. Eles, no carnaval, eles faziam o quê? Eles faziam a camisa, eles botavam as duas cabeças no buraco e aí botavam a manga no branco e a manga no outro. Aí saíam no branco lá de Madureira. Tete, tete, eu tava gostando tanto de ter você como minha mamãe. Ah, eu também tava gostando muito. Mas eu ainda não perdi a vontade de te mamentar. Tete, 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 tete.